Opa, tranquilo, eu sou o Static, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, bom rapaziada, dessa vez estamos aqui para trazer novamente mais um episódio de Minecraft Apaixonados, essa série que vocês tanto amam, então não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal que é muito importante, tá, comenta aí embaixo, mano, algumas coisas que você acha da hora, comenta aí, passa aqui no card também que tem vários vídeos, muito da hora, passa no meu Instagram lá pra gente bater mil seguidores também, tá, falta pouco, estamos com 724, então passa lá, é muito importante, certo? É o seguinte, Edu, Static, o que você tá rasgadão desse jeito, não tô entendendo, é porque, quando não acontece, né, acontece, mas ó, ô Eduardo, você viu que aqui na minha cabeça tem aquele, aquele, aquele chapéu de, avião, isso, chapéu de helicóptero, entendeu, por que que eu tô com esse chapéu aqui, por que, rapaziada, quando você vê esse chapéu aqui, você lembra do que, ô Edu? Ah, ui, 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 Exatamente, já vou ter um filho Porque aqui nós é avançado Acabou de casar, mas nós já Entendeu? Mas se casou, nós já faz aquele filho Jogador nato Jogador nato Rapaziada, mano, então se embora Camisa onde? Que ideia sou eu Pra fazer o filho A gente só precisa, antes de eu fazer o filho Vamos, preciso decidir aqui Qual vai ser o nome do meu filho, entendeu? Eu preciso decidir aqui Então, vai ter que ser dois nomes Então, eu acho que se for menino eu vou meter logo um Rogerinho Não, calma, vamos colocar o nome decente Coloca Menino Jacob E Não, não, não Eu posso colocar Damon e Helena Pode ser Não, Damon não, Stefan Não, não, Stefan é zoado Prefiro Damon, entendeu? Mas, ó, não, vamos colocar um nome da hora mesmo Garoto Tem que ter um nome bom Deixa eu primeiramente vir aqui e falar com a minha mulher Que estão aqui, ó Ela está com humor passivo, ela está com personalidade atleta Esse nome bonito é Eduardo É Eduard Não, não é zoado, é zoado É Eduard 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 mão dos tesouros Mão dos tesouras Já viu esse filme? Eduard, não As mãos de tesoura? Não, não Esse filme é louco? Esse filme é louco Não, vamos pensar Pedro é legal Lucas é legal Ah, mas é muito nome comum Eu quero um nome que se cheia diferente A gringa Scott Scott Uh, esse nome é bom Esse nome é muito, muito Lembra alguma coisa de Scott? Scott Não, não me lembro nada não Scott Ou Styles Rapaziada, mano Se vocês estão pegando as referências dos nomes Vai comentando aí Se vocês estão pegando as referências Tá ligado É que a gente aqui A gente aqui é meio avançada assim Tá ligado Mas, ó Scott é legal, mano Real Não, Scott é bom, mano Styles também é um nome da hora Styles É diferenciado É diferenciado, meu parceiro Mano, olha aqui Eu dei um beijo na minha menina aqui Ela falou Eu me apaixono novamente Sempre que os nossos lábios se tocam Cadê a tua? Essa aqui é a tua Não é a Minta? É ela mesmo Você vai falar com ela Não Minta para mim Essa é engraçadão Não, Edu Mas eu vou parar de enrolação Vou vir aqui Ter filhos O quê? Mas já? Não, mas eu nome a gente E de menina É menina, Edu Bem o que eu Eu não tinha pensado no nome Mas vamos agora Tem um aleatório aqui, ó Rui Dora Dora? Não, não, não Dora não Como que é? Calma Como que é aquela menina lá? Team Wolf, mano? Não lembro dela também, não Ah, que é louco Mano, pior que eu não lembro Malia Malia? Nossa, ali Não, mas calma aí Vamos ver uns nomes aleatórios aqui, ó Tem Crista Petra Luana Luana é bonito? Luana com dois N's ainda, ó Bonitão Da gringa Da gringa Da gringa Também quem mais? D D Socorro Olha o nome Socorro Conception Taylor Sharon Mariana Com dois N's Também é bonitinho Anika Iliana Olha esse nome Iliana é top Janeta Essa mesma Rosemarie Felicia Natalia Com Y É bonito também Até agora você falou Foi Luana mesmo É, Luana com dois N's É Luana com dois N's Rapaziada, o nome dela vai ser Ana Luana Com dois N's É, não sei Malia Malia é legal Qual o nome da outra? Tem Helena também Tem Catherine Catherine é um nome bonito Lisa é legal também Bela é legal também Caterina Bela é bonita também Catherine Não, se eu fosse colocar Catherine Eu colocava Caterina Tá ligado? Tipo, com N-A Caterina Caterina Catarina Catarina Então Caterine Tá ligado? Não, mas tem que chamar Igual na gringa Catherine Então, mas é por isso mesmo Eu vou colocar, ó É K-E-T-H-E-R-I-N-E Entendeu? Isso Becoming for Sala Não, não O nome dela vai ser Catherine Decidi o nome Pra mim aqui tá bonito Vou clicar Play Foi, rapaziada Finalmente Eu tenho um filho A gente vai ter que parar 10 minutos Pra ela nascer Então, ela tá aqui, ó Age Idade 2 minutos 2 minutos já? Ela nasceu em 2 minutos É, porque ela já nasceu A gente já mudou 2 minutos pra decidir 3 minutos agora Ó, parente Eu sou parente O nome dela é Catherine Quer segurar ela? Quer segurar ela? Ela é sua sobrinha, né? Ela é sua sobrinha Pega aí Ai, aperta aí Não, não Aperta aí E vai nela aí Pra você ver Tem um nome Catherine Nossa, Catherine com K Legal Ficou bonitão, né? Ficou bonitão Toma aí Com cuidado Toma Burro 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 Rapaziada Agora Finalmente A gente tem um filho Por favor Não minta Para minha filha Ou minta Vamos levar lá Pra conhecer a vila? Você quer levar lá Pra conhecer a vila? Vamos, vamos Vamos Eu vou levar minha mulher aí junto Calma Não, tua mulher não Vai ter gente Tinha homem lá Não, não Tá na hora dela dar um passeio Tá ficando muito Quero ver alguém Alguém tentar comigo, filho Que agora a gente é uma família Quero ver alguém tentar comigo Nesse negócio aqui Eu tenho a casa maior da cidade Meu passeio Que aí? Que aí? Bora Como? Eu tô aqui na vila Vamos, Lizy Vamos, Lizy Lizete É dez minutos que demora Pela nascer? Pela, tipo Pela crescer? Será que ela vai sair Loirinha também Igual a mãe? Ou ela vai sair Loirinha igual o pai? Não, o pai é cabeça branca, né? Não, é um É uma cor meio cinza Tá ligado? Branco Aí, filha Estamos aqui Onde eu tive meu primeiro encontro Entendeu? Aqui foi O primeiro encontro A gente nem destruiu isso aqui nunca Desde o primeiro episódio Desde o segundo, eu acho Tá aqui Eu tive meu primeiro encontro Quando eu pedi a sua mãe namoro Foi nesse local também Tá ligado? E até hoje A gente não mobiliou a nossa casa Porque a gente é lerdo Mas não tem problema nenhum Se você for ver, é verdade A gente falou que ia mobiliar a casa E não mobiliou É, gente Tem esse ponto aí Tem esse ponto Vamos lá Vamos lá, Edu Vou mostrar agora o local do casamento Nossa, eu roubei o sofá aqui Vou levar lá pra casa Só leva Só vai Ó, tem a nossa O negócio das ovelhas que tem aqui A nossa plantação que tem aqui Que a gente não mexeu nunca mais Você vai levar ela no casamento? Vou levar ela aqui no lugar do casamento Aqui, ó Aqui foi onde teve Quanto tempo que tem já? Ela já tá com 5 minutos Então, aqui Catherine Foi o lugar onde Seu tio Cyrus E eu Sua mãe casamos Entendeu? Só o tio Edu ainda Então, o Cyrus Seu tio Cyrus Casou neste mesmo local Só que tinha vidro Pode pegar, ó E eu e sua mãe Casamos aqui mesmo Deixa eu ver Vou te perguntar pra ela Se ela lembra Querido, vamos acampar um dia Ó, isso aqui É uma boidela Deu uma boidela Aqui, ó Querido, vamos acampar um dia desses Acampar, pode Imagina A família inteira acampando Que legal Não, dá pra fazer um piquenique Da hora também O pessoal tá na festa até hoje Não, tá boa Aqui A festa tá boa Tá ligado? A galera aqui tá Tá bem Ah, 15 episódios Galera aqui tá curtindo bastante Aí, já deu 6 minutos Será que você vai clicar no chão Já não quer Você tá aqui no casamento ainda? Oxi Você viu as cadeiras aqui, bonitas? Então, tá aqui, né? Bonitona Eu não vou virar A ponta que ele não tá na minha mão E filha Então, por último Acho que a gente tem que mostrar Se tá lá na nossa casa Dá pra ver de muito longe Porque Não, vou mostrar o lago primeiro Depois o portal Depois a ponte e a casa Ah, sim, sim, sim Tem que mostrar por partes, né? Entendi, entendi Tem que mostrar por partes Aqui tem um lago Aqui tem um lago Que é muito bonito Que eu que fiz Não, foi mesmo Nesse lago já existia Tem essa ponte que tá torta Até hoje em dia Mas Esse detalhe é muito importante Tá muito torto Tá torto ali mesmo Faz 50 episódios aqui já Entendeu? Tá torto ali Tem o nosso portal do nerd Se quiser ir pra lá Eu te jogo lá Não, imagina Vou fazer o seguinte Vou fazer o seguinte Nossa Portal do nerd Eu perdi minha ex Namorada Então Acontece, né? Infelizmente Porque você tá quebrando aqui, ó Burro É aqui embaixo Como que quebra? Aqui, ó Se eu quebrar em qualquer lugar Não vai, não? Não Sem tentar quebrar o bloco Calma, vou quebrar aqui Porque esse negócio aqui Já é perigoso Oh, boa! Eu quebrando o bloco Você coloca um bloco na frente Boa, meu parceiro Você me ajudou Calma Vai Quebrou Quebrou, boa Finalmente Pelo menos aí tá seguro Entendeu? Vamos ficar seguro Aqui, ó Vamos a ponte do Naruto É a ponte Que a gente vai passar pela ponte agora Já mostramos pra você Torta Ponte Edu Mais linda Primeira coisa que eu vou fazer É mostrar aqui por fora, ó A garagem Antes de entrar pra dentro Mano, tem um bom local aqui Um lugar bem grande Pra você brincar de correr E tudo mais Quanto for melhorzinho Quanto tempo aí, já? Já deu o que tá Quase oito minutos Mas a sua namorada Você já definiu casa pra ela? Já Já? Ah, pra filha Vai ter que definir também Isso, tá ligado? Ah Olha o que ela falou Ei, Tati Que você parece com fome Quer que eu cozinhe algo pra você? Claro Mas a gente Deixa eu mostrar a hidromassagem aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Ó, tem uma hidromassagem aqui também Pra né, curtir aqui Tá ligado Deixa eu ver Já deu oito minutos Falta dois minutos Pela tipo Não é pra ela nascer não Pela crescer Entendeu? Ela já começa Aí ela já vai ter pelo menos Quase tipo a idade No tamanho de um ano Entendeu? Ela vai ter quase um ano Assim Tipo Como se ela desse uma grande rua Tem um ano e 65 meses Mano, eu quero ver Quando a gente tiver Quando ela tiver Velinha Casar Quero ver quando eu casar Quando eu tiver filho Eu vou ser ciumento Tá ligado, né? Pai de menina Eu vou ser ciumento demais Meu filho Pai de menina Quero ter um menino Se for um menino Isso, filhão Tamo junto Curte Agora menina Agora menina não Quero ver Parecer com o namorado Na minha frente Imagina Ela acabou de nascer Eu já tô pensando nessas coisas Mas é muito louco Não, mas pai tem que pensar assim Mas é bem pai É bem coisa de pai mesmo Fazer isso Quando ela namorar Quero conhecer um milhante Quero só ver Se não tiver cinco empregos Não faz Aí, já deu nove minutos Falta um minutinho Vamos entrar dentro da casa Olha que bonitinho aqui Quer ver? Ó Ah, você colocou no inventário dela Sim, mal bonitinho Eu acho que se ficar no inventário dela Cresce mais rápido, sabia? Não, não É porque se eu não me engano Quando ela dá dez minutos A gente que tem que clicar com ela no chão Pra ela dar uma crescidinha, né? Já deu dez Aham Já deu dez? Tá nove minutinhos Catherine 9, 57, 58, 51 Bora, bebezão Cresce mais um minutinho Bora Ah, na verdade eu acho que lá pela Daqui Uns 20 segundos ela cresce Daqui uns 20 segundos ela já dá dez minutos aqui Então Isso rapaziada, mano A gente conseguiu Agora tem uma filha Pegar uma filhinha Eu tenho Eu tenho plano de ter Você é tio já? Então Eu sou pai Eu sou pai e você é tio Como a gente Aí, deu dez minutos Aí ó Aqui ó Read to group Eita 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 Definir a casa lá dentro Então ó Você vê como o negócio é estranho Dez minutos se passou E o que? Ela Ela já tem quatro anos Quatro? Parece aqui Age Quatro Tal A gente coloca aqui Definir casa Aí Filha Ah não Aqui parece Ela tem meus olhos Eu acho que o cabelo Não saiu nenhum dos Igual a nenhum dos dois Entendeu? Mas o cabelo também Né? 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 Se você for ver Tem muita gente aí Que, né? Não sei Não sei O cabelo não é Mas ela tem meus olhos Ela tem os meus olhos É Ela tendo meus olhos Mostra que ela é minha filha Entendeu? Então Tá tudo tranquilo Vou vir aqui Eu vou dar um beijo nela aqui Vou conversar com a minha filha Vamos ver Vamos ver se eu vou conversar com ela O que ela fala Podemos ir acampar? Olha Até ela deu a ideia A filha deu a ideia De acampar Que é isso Vou contar uma piada Hum Nossa Ela chamou a piada de estudo Ela tá infeliz Calma Não, vou dar um presente Cadê? Eu preciso de um diamante Vou dar um presente Eu preciso casar isso Eu preciso casar Ó, eu tenho um anel aqui Neivado Quer? No próximo episódio A gente casa Pode ir? Pode ser Pode ser Então, vou dar um presente Pra minha filha aqui Ela tá meio infeliz Não, ela tá com humor normal já Contar uma história Você tinha dito que Não comeu nem o bolo Nem as bolachas Tá bom Presentear Toma Não, obrigado Eu poderia ter isso facilmente Pai Que isso Menina Nossa Eu vou na cara Conversar com ela Vamos nos mudar Para uma caverna Parece tão divertido Boa Olha os papos dela Então mulher Tá legal Oxi, mano Não quer ir pra caverna Não entendi, mano Ah não Que susto Ah, ó Minha filha tem Quatro corações Dourado Eu com certeza Tinha cinco Corações dourados Porque era minha filha Mas eu acabei Conversando errado com ela E minha filha E minha esposa Aqui tá normal Então filha Fica aqui Minha esposa Fica aqui também Tá aqui Minha família Estou começando a criar Minha família Logo, logo Eu pretendo me mudar Dessa casa aqui Porque eu quero ter uma casa Só minha Quero uma casa Ai, vai ser só minha Essa aqui Obrigado Pode ser Pode ser Porque eu quero Sabe por quê? Eu quero uma casa Mais aconchegante Entendeu? Essa casa é muito Muito grande Com muito quarto Eu não me sinto Deixa a minha mansão Pra mim, obrigado Não, eu quero uma casa Mais aconchegante Uma casa mais pequenininha Uma casa que dê pra Entendeu? Essas coisas assim Onde que eu comprei, senhor? Ah Agora Só preciso colocar em prática Eu tô pensando ainda Você tá pensando ainda? Mas conversou bastante Tudo mais Tem uma relação muito boa Sim, sim É verdade Pra não apresentar as coisas Porque apresentar as coisas É meio difícil Eu fui casar depois De sete, oito episódios Conversando com a minha ali É verdade Não, foi na verdade Foi depois de uns três episódios Foi uns cinco episódios Foi uns cinco episódios Foi uns cinco episódios Foi uns cinco Tá? Foi uns cinco Eu tô o quê? No meu terceiro? Com ela? É Não, é o segundo É, terceiro, segundo Ó, algo do tipo aí Algo do tipo Mas rapaziada É, então tem que Tem que Tem que ter certeza 100% de certeza Mas rapaziada Mano, eu vou finalizando Esse episódio De apaixonados por aqui Espero que vocês continuem Curtindo essa série Mano, que eu gosto muito De gravar Ela é muito engraçada Dá pra fazer coisas Muito além Mano, é muito da hora Gravar a série Então eu espero que vocês Continuem curtindo Caso você curte Não se quer deixar o seu like Se inscrever no canal Que é muito importante Tá? Comenta aí embaixo Mano, se o nome da minha filha É bonito Se vocês curtiram Né, eu tenho uma filha Aí e tudo mais E se vocês pegaram as referências Dos nomes aí Caso vocês tenham pegado Comenta aí embaixo Não se esquece, tá? Passa aqui no cardzinho Também tem vários vídeos E também o canal do Edu Aí está no card E é isso Mano, passa lá no Instagram Também, não esquece De mil seguidores Estamos a rumo Mil seguidores E é isso É nóis Valeu, falou, fui Até o próximo vídeo E tchau E tchau